E aí, galera, beleza? Como vocês estão nesse sábado? Então, em especial de 2K inscritos, eu fiz uma votação lá no canal, não sei se você participou, se não participou, tudo bem? Perguntando o que vocês queriam que eu fizesse de especial de 2K, né? Então, quem ganhou foi a opção de fazer algum vídeo relacionado à Sonaya, mostrando meu rosto, então aqui está meu rosto lindo, feio. Então, vamos falar sobre o Valmoura hoje, que é uma criatura que eu estou esperando muito. Para quem não sabe, o Valmoura é uma criatura desenvolvedor que vai lançar, para mim, podia até já ter lançado, mas eu não sei se está pronto ainda. Enfim, muita coisa já está pronta, mesma coisa o Ura, não sei porque eu não lançou ainda, mas beleza. Isso é conteúdo que não foi lançado, não foi lançado, não pode ser adquirido, e informação nessa página pode mudar. Enfim, primeiramente, vamos ver a descrição do Valmoura. Tendo elementos de eletricidade no seu corpo, o Valmoura é uma criatura mediana, que é daquele tipo que rouba carne, tipo o Raptor, sabe? Um carnívoro que rouba carne. Tem penas peroladas e pelo que funciona como um condutor de eletricidade estática. Eu lembro das aulas de física agora, que droga. Enfim, seus órgãos internos são saturados com uma corrente elétrica, possibilitando ela de dar muito dano elemental. Que é o Q3000. Tá, aparência. O amor aparenta ser uma criatura tipo um iverne, tendo vários tons de preto e branco no seu pelo e penas. Eu li preto e branco, mas só... Tá, eu li preto e branco, mas só está escrito branco, enfim. Tá, hum... Suas asas também são... Também. Enfim. Suas asas têm aquelas treazinhas, que é esse negócio aqui, ó. Esse... Troço aqui, tipo... Aqui tem o osso, né? E aqui tem outro osso. E aqui tem uma... Uma coisa... Por a pele que vai ligar os ossos, tá ligado? Tipo aquilo que o jeton real tem na perna que liga com a cauda. Enfim... Eu tenho muitas mais asas treazinhas entre... Seus limbes. Limbes seriam... Eu sei o que é limbes, velho. Mas como é que eu falo isso em português, velho? Vamos catar nosso amigo Google Tradutor. Limbes. Basicamente o que eu ia falar? Eu ia falar corpo, mas... Tá, membros. Tá, hum... Ok. Sua cabeça tem um largo... Horn, 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 chifre. Com formato de foice. Sua garganta parece ter uma abertura... Nasal. Onde você pode ver o seu... Sua carne. Eu, hein? Sua cauda é espinhosa e magra, com espinhos vindo dela. Pelo seu corpo tem uma consistência de preto e branco. Agora sim é preto e branco. Coração de preto e branco. Ainda que as suas treazinhas e sua carne tenham um tom azul-violeta. Seus olhos e marcas na sua face e peito brilham e pulsam ativamente. Tá, então vai ser tipo luzinha de Natal. Com certeza não vai chamar atenção, beleza? Tá. A trivia. Nautica Eluha foi quem fez o design da criatura enquanto desenhava uma árpia. Tá, foi modelado por Nautica Eluha e implementado por Wolf Ragon. Foi animado pelo Catboy Nathan, que é o desenvolvedor do Truefobia Evan. É confirmado que vai ter uma Lightning Ability... Que vai ser o Tarraio que tem o Kiruku. Tá no banner da Wiki, feito pelo Freakshow, do Discord, de Curtain's of Sonaya. É confirmado de ser uma criatura de missão, então é por isso que não vamos pagar Robux por ela. Yeeey. Tá. A missão pra conseguir o Vamora... Eles podem mudar isso, mas eu acho que não vão mudar. Faz o player ter que ter uma criatura de Tarraio 3 de qualquer dieta. E vai ter que sofrer uma quantidade de dano de eletricidade. Então, basicamente, tu vai chamar o teu amigo que tem um Kiruku, ou vai pedir pra alguém que tem um Kiruku, pra te estar com a raio. Ah, o ruim vai ser achar a pessoa que tem um Kiruku, né? Mas, enfim, vamos ver umas fotos. Então, isso aqui é a arte conceitual feita pelo Nautica Eluha. Isso aqui eu acho que vai ser ele juvenil. Não, isso aqui é o modelo Work in Progress. Mas pode ser o juvenil também, né? Tá, a cabeça do Vamora. Tem o nariz que dá pra tu... Dá pra tu pegar e... Serve de gancho. Enfim. Dá pra ver o corpo completo. Hum, isso aqui é a Glimmer ou isso aqui é a parte que vai ficar pulsando? Não tem por que eles fazerem Glimmer disso agora, porque, tipo... Todas as criaturas novas, nenhuma tem Glimmer. Ou eles foram dessa vez espertos e já fizeram Glimmer. Hum, aqui tá a abertura que respira e que mostra a carne. Ou é só um negócio que brilha no peito. Enfim, aqui temos uma visão de cima. A visão do gancho do nariz. Aqui tá o modelo já bonitinho. Ô, louco. Um pôster bonitão. Ó, modelo voando. Bonitão. Tá a versão Idol voando, que é basicamente voando parado. Aqui é o Idol de estar parado. Ficar rebolando, hein? Aqui tá andando ou correndo? Correndo. Aqui é já outra coisa ou a mesma coisa? Ah, aqui já estamos com o Keroku. Ah, Kerkuno. Eu li Keroku. Então, isso aqui já é outra coisa. Tem algum comentário interessante? Horde, compara o Keroku, Stord. Aham. Eu tenho só um. Tem que crescer. Enfim, status. Vida, 2.000. Estamina, 100. Dano, 240. Velocidade. 17 walking. 60 running. E 29 flying. Apetite, 60. Visão noturna, 3 de 3. Vai ser carnívoro. Voador. Vai pesar 1.100. Vai levar 30 minutos pra crescer. Vai ser um Tyre, 3. Podia ser 4. E defesa de sangramento vai ser 15. Bleed, que é o sangramento, vai ser 6. Feito pelo Naughty Keluha. A arte conceitual, né? Não o negócio. Enfim, esse foi o Víquido do Amor. Espero que vocês tenham gostado. E sejam hypados pra conseguir. E quando lançar, com certeza eu vou correr pra fazer o vídeo. Fazendo a missão. E até o próximo vídeo, galera. Dá like. Tchau.